São boas notícias para o Campeonato Regional de Rallys. António Nunes trabalha no sentido de competir em 2011 com o Mitsubishi Lancer Evolução 10. A RTP sabe que o piloto já esteve em Espanha, onde está a ser montado o Mitsubishi do irmão Miguel Nunes. António Nunes esteve a dialogar com o preparador no sentido de preparar outra viatura para a toma e auto competições. Há fortes possibilidades de a armada Mitsubishi na Madeira ter mais um membro. O piloto que deu nas vistas na época passada ao volante do carro da marca japonesa está a negociar com os patrocinadores para a viabilização do projeto. António Nunes que também já está inscrito no campeonato, assim como outros 10 pilotos. Isabel Ramos, Miguel Nunes, João Magalhães, Filipe Pires, André Silva, Ana Sofia Correia, João Silva, Filipe Freitas, Filipe Carvalho e Duarte Ramos. Duarte Ramos que ainda não partiu para a aquisição do Mitsubishi Lancer Evolução 9 de Rui Pinto. Carro que se mantiver nas mãos de Pinto será utilizado no Rally do Porto Santo para o inaugural do campeonato, pois a Top Run não garante para já que o piloto tenha o Mitsubishi Evolução 10 a tempo. Rui Pinto que disse à RTP que vai continuar a fazer dupla com Luís Faria. João Silva continua à procura de garantir apoios para fazer o campeonato regional com o Subaru da ARC, preparador de João Silva, e que foi tripulado por Adrosilo Lopes no Campeonato Nacional de Produção. De fora do campeonato fica o campeão em título do troféu Engenheiro Rafael Costa, Wilson Aguiar, garantia dada pelo próprio piloto à RTP. Quem poderá fazer uma ou outra prova é o irmão Décio Aguiar. Quanto ao Rally do Porto Santo já se tem definido o figurino, segundo o Motores Magazine, o Rally vai para a estrada 11 e 12 de março, tem 7 provas especiais de classificação, e regressam às classificativas da tarde, Fute de Areia 1 e 2, com uma extensão de pouco mais de 11 km. De resto, o Rally mantém-se como é conhecido.